Fala, meus queridos. Vídeo sem aquela intro, sem aquele background bonito aqui, como vocês estão acostumados. Pessoal, aproveitando a questão recente que eu estava mais focado em MMR, diminuir um pouco do ritmo de lives e tal, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Vou estar abrindo o meu perfil aqui. Eu quero mostrar pra vocês o que eu faço pra poder... Isso é o MMR, como que eu jogo as rankeds, o que eu tento fazer pra poder extrair o meu melhor, a minha melhor versão aí no Dota. Beleza? Então, vou estar mostrando pra vocês a intenção do vídeo. É que sirva pra vocês de inspiração e se vocês já fazem esse tipo de coisa, é basicamente uma evidência de que funciona, dá certo. Então, vai ser um caso aí pra vocês. Então, pessoal, eu quero mostrar o seguinte. Aqui eu tô jogando muitas rankeds nos últimos tempos, não tô fazendo live, não tô fazendo conteúdo, parei. Tô realmente focado muito no MMR. Pra quem me acompanha há mais tempo sabe que eu nunca tinha chegado no Top 100 e nem no 10k de MMR. Essas eram as minhas metas, eu consegui bater. Era a minha meta até metade do ano, então tá dentro do prazo aí. Pessoal, o que eu quero mostrar pra vocês com esse vídeo aqui? Pra subir o MMR, qual que é o jeito mais fácil que eu passo pra vocês? Escolher uma role pra você se especializar e diminuir muito, filtrar a sua hero pool pra você se especializar também nos heróis. Então, o que acontece? Apesar de eu estar jogando muita partida, eu tento focar muito na questão de suporte, que é a minha main role. Então, se vocês forem ver nas estatísticas, eu quase sempre tenho jogado suporte, né? Glimatch vai ter uns cores aqui e tal. E aí, pessoal, é o seguinte, é vergonha espamar herói? Às vezes você fica mono-hero e tal. Cara, se você tiver com os heróis do meta bem afiados, não tem nenhum problema, não é vergonha nenhuma, isso é mérito. Então, você precisa entender que qual a maneira mais fácil de você subir o MMR? A maneira mais fácil é você espamar herói quebrado do meta. Qual a segunda maneira mais fácil? Espamar herói, né? Seja ele quebrado ou não. Porque quanto mais você se especializa, melhor você fica. Acima da média você joga. Se você faz isso constantemente, você vai subir o MMR. Então, ao longo dos meses, vamos colocar aqui nos últimos três meses, vocês vão perceber que o herói que eu mais joguei foi Shadow Demon. Era um herói extremamente forte no patch, eu acho que as pessoas não enxergavam isso, mas na minha visão era. Então, eu spamava bastante Shadow Demon. Hoje, jogo bastante de clock, acho que as pessoas não percebem muito. Só começaram a jogar de clock depois de algum nerf em alguns heróis do meta. Então, eu focava bastante no clock. Comecei a focar, né? Então, se vocês for verem, em um mês, eu tenho 61 partidas. Nos últimos três meses, eu não tenho nenhuma. Ou seja, só comecei a jogar de clock quando eu achei que ele ficou forte. Zúptor é sabido por todos aí. Então, outro herói que estava muito forte no patch. E essa venja aqui, eu jogava com ela suporte. E hoje eu faço mais essa venja off. Essa venja off, se eu não me engano, acho que eu estou com 10 partidas, 9 vitórias. Inclusive, é meu maior win hit nos últimos tempos. Então, Tiny mais para P4. Nature, se você for ver, eu tenho 28 partidas. No último mês, acho que eu não tenho nenhuma. Eu tenho duas e duas derrotas. É uma hora que não funciona mais. Eu não jogo mais, antes eu jogava. Pet, jogava de suporte. Hoje, eu acho que ele está mais para core. Wisp, sempre foi um dos meus melhores heróis. Venom, era uma hora que eu jogava bastante. E por aí vai. Nos meus heróis mais jogados, o que eu quero mostrar para vocês? Não é que eu seja monohiro. Esses heróis, na verdade, se vocês forem ver desde sempre, eu nem jogava muito com esses heróis. Está vendo? A clock não tem aqui. Cada demon não tem aqui nos meus heróis mais jogados desde sempre. Então, o que eu tenho feito para poder subir a MR? E o que eu passo para vocês? Escolhe uma role, filte os heróis. Estude esses heróis. Então, todo mundo aí já conhece. Dota 2 Pro Trek, Stratis. Busca informações. Vai jogar. Assiste jogo ao vivo aqui dos heróis e já vai pegando uma ideia. Pode ser que você seja bom com o herói? Cara, pode ser. Mas bota o pé no chão. Às vezes, entenda que alguém pode ser melhor do que você. Entenda que alguém está fazendo alguma coisa nova que você não fazia. Tente buscar isso daí. Então, pessoal, o que eu estou mostrando para vocês? Uma hero pool. Não é mono hero. Tem vários heróis aqui. Spam o herói. Tento jogar só uma role. Jogo acima da média. E tento assumir meu MMR assim. E aí, pessoal? Como todos vocês já sabem, aqueles três pontos. Teoria, prática e cológico. Para subir o MMR, todo mundo sabe que Dota é um jogo que envolve muito a questão do ego. A parte psicológica no Dota conta muito. Então, existe uma mentalidade que você poderia adquirir. E eu batizei ela de Chefinhos Mentality. É a mentalidade do chefinho. O que significa isso? O chefinho é um cara famoso lá no nosso grupo. É uma das pessoas que eu criei bastante amizade. E a mentalidade do chefinho, eu nunca vi ninguém próximo a ele no Dota. É basicamente uma coisa que transcende qualquer coisa que vocês podem ver na vida de vocês. O que é a mentalidade dele? Ele toma um team wipe. Ele fala que está bom. Então, morre cinco pessoas. Mas ele matou um, ele fala assim, não, tá bom, tá bom, matamos o suporte cinco dos caras. Morreu todo mundo, mas está de boa. Essa mentalidade, mesmo que ela seja uma mentira e ela seja uma coisa burra, Dota, ela funciona. Por que ela funciona? Porque é muito mais produtivo para o seu time e é uma coisa que passa mais vontade de ganhar, vontade de permanecer jogando, do que você botar a culpa em alguém ou você reclamar ou você falar GG. Então, esse é o tipo de mentalidade que você precisa adotar. Você pode falar que é sangue de barata, você pode falar que é mulher de vagabundo. Você pode falar o que for, mas é a mentalidade que funciona para subir. Então, você evitar xingar os companheiros, você evitar botar a culpa, você... Esse tipo de mentalidade é o que te faz ganhar MMR. Por quê? Se está todo mundo brigando o ego e você massageia o ego deles, ou você só não fere, ou seja, muita ajuda a quem não atrapalha, já é uma técnica muito boa para você subir MMR. E eu indico fortemente para vocês, né? Então, o que significa isso? HC ou LH? Não clica, não ri, não julga. Suporte não fez pool? Mesma coisa. Ah, morreram os dois? Paciência. Se puder, manda uma mensagem positiva. Outra coisa, vou incentivar vocês agora a mentir. Sei que o papai e a mamãe de vocês falaram que mentir é feio, mas nesse caso aí vai te ajudar bastante. Vamos supor que você esteja jogando. No bot, seu mid e seu top estão perdendo a lane. Você está ganhando? Não. Mas você vai mentir. Você vai falar assim, relaxa, molecada. No bot aqui está muito fácil, está me estompando. É verdade? Não. Mas a galera pelo menos vai falar assim, não. Pelo menos meu bot está de boa. Ou você pode falar assim, seu HC está muito mal no jogo. O offline está nível 5, ele está 3. Você vai falar assim, relaxa, mano. O HC deles está muito fraco. O está pior do que você. Então, esse tipo de coisa vai aumentar a chance de você ganhar a partida, tá? Ah, Zanas, mas eu não quero ser assim. Eu tenho o meu ego. Eu não quero ser mulher de vagabundo. Eu não quero ter sangue de barata. Cara, então, infelizmente, você vai pagar com um pouco do MR. Se o seu ego vale mais do que o seu MR, e muitas vezes vale, você não vai fazer isso. Agora, se você estiver focado, tente adquirir a mentalidade do chefinho. É basicamente a melhor mentalidade que eu já vi no Dota. Eu não sei se na vida, mas no Dota, com certeza, eu nunca... Eu trabalho com isso há anos e anos e anos. Conheço players profissionais, conheço players 1K, 500 MR. Eu nunca vi nada parecido. É basicamente uma coisa absurda de outro mundo. É o seu time inteiro morrer e você falar tapom, tapom. Nem tapom ele se dá o trabalho de falar. Ele basicamente mete um tapom e deixa o time todo satisfeito. Tá bom. Ele fala que o cara é muito bom, que o cara vai carregar ele. Eu vou pedir para o cara clicar de... Green Stroke. Green. Aqui, ó. Que aí já treina isso aqui. Isso, velho. Porra, ganhamos esse jogo já. A gente ganhou já, velho. Ganhou já. Então, esse tipo de coisa é a mentalidade que vocês precisariam adotar, né? Não precisa chegar ao nível 100% chefinho, Mas só o 40% ou 150% já vai, com certeza, melhorar muito o seu MR. Então, a mentalidade é muito importante. Consistência. Estar estudando sempre. Atualizado com relação ao método. E treinar. Então, voltam aqueles três pilares. Teoria. Que seria a parte de você estudar, estar atualizado, etc. E tal. Ter uma mentoria. A parte prática. Que é você estar jogando e praticando, aquecendo e tal. E a parte psicológica. Que seria você tentar adotar a mentalidade de chefinho. Esquece PMI, esquece qualquer coach motivacional, psicológico. O que importa é você ter a mentalidade de chefinho. Nada está ruim para você. Nada. Sua mulher te traiu. Ótimo. Você está solteiro de novo. Vai ter mais um casal feliz no mundo. Essa é a mentalidade de chefinho. Não tem nada ruim. Não tem tempo ruim. Nunca. Nunca. Tudo para ele está bom. E é isso que vocês vão tentar manter. Beleza? Tamo junto. Recado está dado. É aquele abraço. Espero que sirva de motivação. E também que seja um caso para vocês. Por quê? Não adianta eu só falar. Eu tenho que mostrar para vocês. Para poder passar um pouco mais de credibilidade. Então se eu falo para vocês que é isso que funciona. Eu mostro aqui. É isso que funciona. E o resultado está na tela. 10K de MMR. Rank 604. E foi uma das poucas vezes. Eu realmente foquei nisso. Porque hoje eu não tenho mais tanto interesse assim. Então MMR tão alto. Rank lá em cima. Eu não tenho mais esse tipo de orgulho. Mas tinha algumas coisas que eu precisava me provar. Eu coloquei algumas metas para poder serem alcançadas. E aí eu corri atrás do meu objetivo. Aplicando aquilo que eu ensino. E deu certo. Então deixo o questionamento para vocês. Se dá certo para mim. Por que não dá no caso de vocês. Beleza? Forte abraço. Big beijo. Espero que dê tudo certo na vida de vocês. Mentalidade do chefinho. Sempre. Tchau. 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 Tchau.